Olá caríssimos irmãos e irmãs, hoje estamos aqui para rezar com vocês a sexta novena em devoção a São José, o sexto dia. Nós queremos colocar a intenção nesse dia de todas as nossas famílias, de todos os colaboradores dos nossos temas, lembrando que São José é o padroeiro da nossa Santa Igreja Católica, mas também aqui nosso sistema Arquidiocese de Comunicação. Vamos oferecer essa novena em devoção a todos vocês, a todas as famílias da nossa Arquidiocese de Santarém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrando-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu querido São José, ofereço-vos esta novena com todo fervor e reverência, e me consagro a vós, que merecestes o respeito e os favores de Jesus e de Maria, dedicados ao vosso serviço. Apresento-me dignamente a vós, porque preciso ardentemente conseguir, por vossa intercessão, minha salvação eterna e da minha família, e as graças particulares que, rezando esta novena, desejo alcançar. Não leis as minhas faltas, mas a vossa grande misericórdia e o muito amor que me professais. Ó meu amável protetor, em vós ponho minha confiança, atendê-me bondosamente. Amém. A intenção do sexto dia da novena de São José. São José, modelo dos operários. Humilde São José, que vivendo em pobreza, dignificaste a vossa profissão pelo trabalho constante, e vós sentiste feliz em servir a Jesus e a Maria com o fruto dos vossos suores. Alcançai-me amor ao trabalho, que me foi imposto como dever de Estado, procurando cumprir nisso sempre a vontade de Deus. Protegi os lares dos operários do Brasil contra as influências nefastas dos inimigos de Cristo e da Santa Igreja. Obtende-lhes a graça de santificar o seu trabalho pela reta intenção, em tudo conformados com os designos da divina providência. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, São José, Pai no texto de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignaste, escolheu bem-aventurado São José, para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e renais por todos os séculos dos séculos. Amém. Consagrimos a nossa vida por intercessão de São José. Ó glorioso São José, que por Deus fôs-te escolhido para a cabeça e guarda da mais santa entre as famílias, dignáveis lá do céu ser também cabeça e guarda desta aqui, prostrada diante de vós, e pede que a recebais sob o manto do vosso patrocínio. Nós, desde este momento, vos escolhemos para Pai, protetor, conselheiro, guia e padroeiro, e pomos debaixo da vossa guarda especial a nossa alma, corpo e bens, quanto temos e somos a vida e a morte. Olhai-nos como vossos filhos e coisa vossa. Defendei-nos de todos os enganos de nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Assisti-nos em todos os tempos, em todas as necessidades. Controlai-nos em todas as amarguras da vida, mas em especial na agonia da morte. Dizei em nosso favor uma palavra, aquele amado Redentor que o menino trouxeste em vossos braços, aquela virgem gloriosa de quem foste amatíssimo esposo. Alcançai-nos deles aquelas bênçãos que nos conheceis serem necessárias ao nosso verdadeiro bem e eterna salvação. Uma palavra ponde esta família no número das que a mais e a ela procurará, por meio de uma vida verdadeiramente cristã, não se tornar indigna do vosso especial patrocínio. Assim seja. Amém. Rogai por nós, São José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que por intercessão de São José, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.